O meu pai é o dono da vila, o Hokage. Que bom, ele falou que eu vou ser um grande mídia um dia. O único problema é que eu tenho um olho vermelho, cheio de dor. Por isso eu tampo ele com tapa-olho. Mas bom, fazer o que, né? Vamos seguir em frente, porque ele quis que quer conversar comigo. Parece que ele vai me passar um tipo de treino. Oi, pai! Opa, filha, até que o fim chegou, hein? É, bom, pai, sabe como é? Eu tava tampando meu olho vermelho. Como é que é o nome desse olho mesmo? Sharingan. Peraí, mas como é assim, Sharingan? Isso não é um olho que, bom, é do mal. Todo mundo me olha com medo quando eu vejo meu olho. Cara, não é tão do mal assim. E agora eu vou te treinar muito, muito, muito pra você conseguir controlar esse olho e ser o ninja mais poderoso desse mundo. Peraí, tá falando sério? Tá, mas onde a gente vai treinar? Vem comigo. Ah, peraí. Onde estamos e como você teletransportou a gente? É, poderes do Sharingan. Um dia você aprende. Caramba, esse Sharingan é insano. Porque o meu é muito feio. Não é feio. Vai melhorar em breve. Será? Ah, sim. É só você treinar muito, muito, muito. Conjuntivite. Como é que eu vou fazer pra mim, bom, ficar mais forte? Olha, eu quero testar o nível do seu poder. Eu sou super poderoso. E o melhor de tudo, eu sei fazer uma dancinha maneira. TikTok. É, você é ruim nisso, tá? Você é bem ruim nisso. Mas, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ver mesmo se você é super poderoso contra esse oponente aqui. Esse é o Zabuza. Peraí, então você fica em frente a esse cara, mas eu não tenho poder. É, lógico que tem. Deus é melhor. Quem sabe vocês vão evoluir o seu poder. Volta aqui, seu ferme. Você nunca vai me vencer. Droga, vou morrer. Ai, droga. Vamos, filhão. Furioso. Peraí, peraí, pai. Eu senti que alguma coisa mudou. Peraí. Olha, estou com os dois olhos vermelhos. O trauma desenvolve o Sharingan. Mas não é por isso que você vai me vencer. Ah, é? Isso é o que veremos. Beleza. Por isso, eu acho que você merece perder para mim. Droga, esse cara tá me irritando, pai. Tô achando que eu vou começar a pegar pesado essa luta aqui. É, já era pra ter começado, cara. Nunca pegue leve contra um oponente. Pode deixar, mas eu não desisto nessa luta mesmo. Chute sua bola de fogo. Caramba, como? Vai, boa, filhão. Boa, tô começando a causar mais danos nele. Isso é bom. Porém, ele mesmo assim causa muito dano em mim. Por isso, eu vou ter que tomar muito cuidado com ele. Calma, 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 calma. Tá. Peraí, pai. Meu olho mudou de forma de novo. Só que agora eu não sei porquê. Eu tô bem mais forte. É, você tá de parabéns. Ai, caraca. Peraí, que armadura é essa que você tá usando, hein? Esse é o Susanoo. Um dia você chega lá, eu espero. Bom, eu acho que já posso tirar esse tapa-olho. Olha, afinal, meus dois olhos são completamente iguais. Só que são completamente diferentes dos seus também. Mas e agora? O que vamos fazer? Agora a gente vai sair daqui, porque eu tenho mais uma missão pra você. Beleza. Peraí. Floresta da Morte. Peraí, pai. Esse lugar é proibido. Você mesmo proibiu. É, mas aqui eu posso vir. E você também. Você é meu filho, cara. Aqui a gente vai enfrentar o Orochimaru. Mas elástico. Tô me alongando aqui, porque eu vou vencer todo mundo. Agora tem o olho vermelho. Quero ver se você vai vencer mesmo. Ele é bem poderoso, o Homem Cobra. Esse olho agora vai ser meu. Credo. Esse cara aqui é muito estranho, pai. Eu sou o Homem Cobra, o Orochimaru. Digamos que ele gosta muito de Sharingan. Então fique esperto, filhão. E aqui que eu vou querer esse olho vermelho pra mim. Calma aí. Eu vou mudar o tempo. Peraí, como assim? Seu pai é um filho. Eu acabei de te picar. Ai, pai. Ele me picou. Eu tô ficando envenenado. Olha isso. Eu falei pra tomar cuidado, idiota. Peraí. Aconteceu alguma coisa, pai. Aconteceu alguma coisa comigo. Basicamente, isso é a marca da maldição, pelo visto. Peraí, o quê? Marca da maldição? Como assim? É uma marca que o Orochimaru deixa. É, mas graças a essa marca que ele usou em mim, eu acabei derrotando ele. Conseguindo uma cabeça Gizetsu e chakras naturais. E a espada dele também, olha. Ah, é. Boa, 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 boa. Mas eu fiquei muito feio. Acho que vou te habilitar esse modo. Filhão, já tá na hora de você aprender uma técnica nova. Tipo essa daqui em mim. É que é o Suzano U. Mas como eu vou aprender isso? Deve ser muito difícil. Não é. Só concentre seu chakra. Uhum. Libere sua raiva e libere sua mente. Ah, que tal? Ih, filho, cuidado pra não soltar um peidinho aí, hein. Ih, já soltei. Pai, acho que eu consegui. Caraca. Por que meu Suzano U é verde? Isso aí é roxo. É, seus olhos são diferentes do meu. Cada um tem uma cor, pelo jeito. Mas tá legal. Sim. Quer saber? Hora do próximo treinamento. Certo? Certo. Vamos pra lá agora. Uou, chegamos. É, e aqui é um lugar que você nunca veio. Cansa, hein, Ju. Mas eu não vim. Mas eu conheci melhor, hein. Qual que é a minha ponente? Pode mandar que agora tem o Suzano. Ah, é? Você tá achando que é assim? Boa sorte. Esse são os Shins. Peraí, são muitos? Tá. Eu vou ter que concentrar meu poder. Jutsu. Bola de fogo. Tá, todos estão pegando fogo. Enquanto isso, eu vou evoluir minhas técnicas. Ah! Vai, meu Suzano. Não mudou. Digamos que ele evoluiu. Tá, você assim vai ficar bem mais forte, filhão. Boa. Adorei o Megazord. Uou, isso aqui não é para o Avengers, não, cara. Mas parece um Megazord. Quer saber? Vamos embora. Vai lutar logo. Caramba, tô derrotando vários. Esse poder é incrível. Apesar de tudo, a minha armadura me protege de várias formas possíveis. É, filho. Só vai mais rápido que aqui é o clã Senju. E você colocou fogo em tudo aqui, digamos assim. Ah, não. Mas esse fogo aí é o mesmo apago. Tá, calma. Tô derrotando vários. Tá dando certo. Tem mais um ali. Tá bom, calma. Ainda tem o boss final, né? Porque entre eles tem o que é mais forte. É. Tem o grande Shin, o pai deles. Pai deles? Ué. Eu sou um cientista. Ah, é? Então você é um cientista que vai perder pra mim agora. Vem cá. Calma aí. Você não vai conseguir causar nenhum dano em mim, seu Shin Boss. Vence ele. Tá, vou vencer os filhos e vou finalizar essa batalha. Pai, só tem mais dois. Boa. O último tá aqui. Peraí, tem um aí ainda? Tem. Relaxa. Ah, Deus. Vamba. Beleza. Derrotei todos os teens, ganhei muita coisa aqui. Vou até guardar pra cá. Mas pelo que parece, você também tem um Megazord. A gente só eu tinha. E Megazord, Suzano. Tá bom. Tá bom. Eu já falei. Mas isso é bom. Só que será que é bombom? E a próxima batalha, pai? E aí, meu filho. Você é louco. A próxima batalha vai ser um lugar legal. Você vai gostar de lá. Vem comigo. Vila da Folha? Voltamos pra cá? Tá bom, pai. Eu entendi que nós voltamos pra Vila da Folha. Mas como é seu oponente aqui dessa vez? O oponente de hoje, nada mais nada menos, que é... Pain. No Pain, no Game. Mas antes de você enfrentar o Pain, eu tenho que te mostrar uma coisa. Ah, fala aí. Esse nível do Suzano-O é o mesmo que o seu. É, é também. Só que ele ainda evolui mais. É? Ele consegue ficar nessa forma. É um Suzano-O perfeito. Tá, talvez eu possa atingir esse modo ainda. Vai, quero ver então. Vamos lá. Beleza, Pain, né? Relaxa, eu vou enfrentar ele. Caramba, ele é bem forte. Vamos, vamos. Vamos esperar por isso. É um cara muito forte. Eu te mostraria a verdadeira dor, moleque. A verdadeira dor? O que ele tá falando? Isso me irrita. Filhão. Não cai nessa. Pera aí, pai. Acho que desenvolvi uma coisa que eu gostei muito. E o meu ficou bem bonito, por sinal. Suzano-O perfeito. Ah, é? Caraca, ainda ganhei uma bandana. Olha isso. Tá bom, é. Eu confesso, eu não esperava que você fosse atingir tão rápido esse modo. E o meu Megazord é bem melhor que o seu, vamos dizer assim, né? Calma lá, meu filho. Calma lá. Tá, esse aí eu acho que eu não tenho, não. É, esse aqui você não vai ter mesmo. Isso daqui é uma fase minha, só minha. Ah, entendi. Mas bom, e o próximo oponente? O próximo oponente você nem vai imaginar. Ele também é do mesmo clã que a gente. Quê? Mas nós vamos enfrentar um ancestral nosso. Exatamente. Mas antes, vamos para outro lugar. Por que ele deve ser bem forte? É hora da batalha final. Uou, chegamos. Exatamente. E agora é hora de você mostrar o seu verdadeiro poder. Vê se você se tornou um Tihra poderoso ou não. Uou, veremos. Mas eu não me sinto muito mais forte. E pai, antes que tudo, eu acho que eu desenvolvi um poder novo. Eu consigo sentir. Olha isso. Rinegan. Tá bom. Você conseguiu o Rinegan vermelho com o Rinegan supremo. É, você tá bem poderoso, filhão. Eu aprendi quando eu vi o Pen usando. Então, vamos utilizar ele agora. É, quero ver você testar certinho. Vem cá. Madara é o seu oponente. Eu sou o Tihra, Madara. Eu vou exterminar qualquer um que entre o meu caminho. Eu achei que se eu fosse do meu clã, você ia ser legal. Mas parece que não, né? Vem cá, vem cá. É, Madara não é muito legal não, cara. Eu tenho a célula do Hashirama. Sou o ser mais poderoso ao vivo. É, mas parece que os olhos deles não estão ativados. É como se ele estivesse, sei lá, de alguma forma, usando um Rinegan só em um olho e no outro estivesse cego. Pera aí, mas deixa eu fazer um teste. Vou utilizar agora o Suzano O e ver o quanto de dano que eu consigo dar nele. Não, isso não é mais fraco, Rinegan, como eu pensei. Mas beleza. É hora de utilizar todo o poder do Rinegan. Pancho, sim! Pronto, puxei ele pra perto. E agora, pode vir. O quê? É, puxou até eu. Você é muito forte. Quem me ensinou isso foi o meu pai. E agora você vai ver como é ser treinado por um ninja. Ai, ele soltou bola de fogo em mim. Estilo fogo. Cuidado. Jutsu bola de fogo. É, eu também sei, tá, para essa informação. O seu motivo é mesmo. Irá um mar, o meu clã. Pronto. Acabei com ele. Também ganhei um gumbai e uma perna de dente. E agora, eu me tornei um Jounin. Parabéns, você foi promovido. Agora você é um Jounin da Vila da Folha. Caraca, meu pai ser um ninja foi incrível. Mas se você quer ver a continuação dessa história, deixa o like e se inscreve no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí